E na mesma região de Governador Valadares, outra ação da PM que terminou com duas prisões e apreensões. Durante a operação, nós recebemos informações também que uma outra casa tinha infratores da mesma gangue, né, que estava agindo lá no queroseno. Então nós conseguimos, as equipes se dividiram, né, e entraram nessa residência e conseguiram fazer a apreensão de droga e a prisão de dois autores. Já possui diversas passagens por homicídio, por porte ilegal de arma de fogo, por tráfico de drogas. Já são conhecidos da polícia que eles estão agindo lá no Morro do Queroseno.